Relatório de progresso de janeiro desse ano do Iuso. Se você não viu aí os outros relatórios, vou estar deixando também aí na descrição do vídeo a playlist das nossas séries aqui de notícias que eu chamo de Amo News no canal. Então depois dê uma olhada lá, tem várias notícias interessantes. E antes de começar aqui, galera, eu gostaria de pedir você que está assistindo esse vídeo agora pra deixar aí o like, se você ainda não fez, porque isso ajuda demais aqui o canal. Então esse apoio que você dá, deixando o like, clicando no gostei, é muito importante para a continuidade do canal e também a produção de conteúdo. Não custa nada, galera. Mil pessoas assistem os vídeos, duas mil pessoas e apenas 50, 100 pessoas dão like. Então vamos bater recorde de like aqui nesse vídeo. Se você está assistindo, por favor, faça essa gentileza. E sem mais delongas, vamos lá falar aqui do relatório de progresso de janeiro do Iuso. Lembrando que algumas coisas que eu vou falar aqui, vou falar bem resumido, vou estar deixando o link do relatório completo, mais complexo aí na descrição, caso você queira se aprofundar mais. E também outras coisas aqui que eu vou falar, já tem um vídeo específico, só falando do recurso, principalmente aqui da reescrita do Cast Buffer. Então você encontra no vídeo, no card no canto superior direito, o vídeo relacionado aqui à reescrita do Cast Buffer. Eu vou também dar uma breve pincelada aqui, mas detalhadamente você pode ver aí no outro vídeo à parte. Além das novidades de janeiro, galera, tem as de fevereiro também, que eu vou estar fazendo alguns vídeos à parte de algumas novidades e recursos que foram implementados nas últimas builds. Então fiquem ligados aí no canal para os próximos dias. E sem mais delongas, vamos lá, voltando aqui tudo agora, falar do relatório de progresso de janeiro, da reescrita do Cast Buffer. O Vulkan, ele precisava de algumas melhorias para ser compatível com o Buffer Cache com essa reescrita. Em particular, seu alocador de memória passou por uma revisão completa, melhorando aí a funcionalidade. Um gargalo de desempenho que afetava as GPUs Intel e Vulkan foi corrigido. E os usuários do Vulkan são aconselhados aí a atualizar os drives da GPU para a versão mais recente, já que o Buffer Cache, ele pega uma extensão que é meio obrigatória nesses últimos drives de atualizações, tanto em NVIDIA, AMD ou até mesmo nas placas da Intel, você precisa estar deixando sempre atualizado. Então, se saiu a versão nova, atualize. Ou você não está com o drive aberto, abre o seu drive e verifique se tem uma versão nova, porque é sempre importante estar deixando atualizado, principalmente por conta dessas extensões de Vulkan e também de melhorias de desempenho. Então, foi adicionada essas últimas extensões nos últimos drives da NVIDIA, AMD e Intel, que eles oferecem suporte a esses drives mais recentes. Vários jogos agora preferem a precisão alta da GPU em relação à normal. Por padrão, o valor dessa precisão já vem no alto, que no caso é a Keras, se você está utilizando o seu emulador no inglês. Mas, para você alterar a precisão, você vai no menu Emulation, Configure, Graphics, a parte avançada e muda o nível de acurácia. Você está deixando um print aí, para você estar dando uma olhada de como que faz isso. Mas eu recomendo você deixar no alto, mas vai alterando no próprio jogo, quando você estiver jogando, para o alto e o normal e veja se está tendo muita perda de desempenho ou está tendo algum ganho de desempenho. O que eu percebo é que alguns jogos realmente com a precisão alta estão bem melhores, estão bem mais fluidos. Então, você tem que jogar e testar esse valor. O que você não pode colocar é colocar o valor extremo, porque ele vai resultar em perda de desempenho e também pode estar travando em alguns jogos. Vamos falar de correções de bugs e melhorias gerais. Começando aí com as boas notícias, que eu também já fiz um vídeo à parte, mas vou relembrar vocês aqui que agora o campeão de Galar, o Leon, pode ser vencido. Jogos como Pokémon Let's Go, Eevee e Pikachu e também o Pokémon Sword and Shield não vão mais sofrer de bloqueio quando o jogo solicitar a reprodução de algum vídeo. O que acontecia, o mais emblemático, é na batalha final de Galar, todo mundo sabe, não é mais spoiler, que você enfrenta o Leon e quando vai subir os créditos para mostrar lá seu time, sua vitória, o jogo simplesmente travava, que era preciso você aumentar o Leon de Acuraça, diminuir, desativar o Multicore, colocar em Vulcan. Tinha um monte de gambiarra que fazia para passar dessa parte. Agora você pode estar jogando tranquilamente aí nessas últimas builds. O modo Docked, que em português você está utilizando seu uso traduzido significa na base, agora é o padrão, com a intenção de oferecer aos usuários a mais alta qualidade do jogo e remover cintilações aí, principalmente no jogo Super Mario Odyssey. Usuários com GPUs integradas e também mais lentas, devem preferir utilizar o modo Undocked ou Desencaixado, pois a resolução e o nível de detalhes reduzidos vão ajudar e evitar gargalos de desempenho. O pessoal sempre fala como que melhora a resolução dos jogos, principalmente em alguns vídeos. Galera, eu sempre utilizo o modo Docked, que é o modo na base, porque sempre dá uma resoluçãozinha um pouco melhor, mesmo aí a resolução do Switch não sendo muito boa, mas já ajuda bastante, tira bastante cintilação. Mas se você tem um PC mais modesto aí, coloca no modo Undocked ou Desencaixado que o desempenho melhora bastante. Foi feito correções para problemas comuns, como os usuários que tinham que jogar Super Smash Bros. Ultimate, que tinham a incapacidade de iniciar o jogo se mais de um perfil de usuário fosse criado. Graças a essa correção, os usuários não são mais obrigados a jogar o jogo com perfil no topo da lista. Teve uma correção para os modos de FPS limitado, que antes faziam o emulador travar. Corrigiram vários travamentos aí na inicialização do Super Mario Maker 2, que ocorriam devido a problemas no sistema de arquivos. Devil May Cry Series, ou a série Devil May Cry, agora é jogável. Então, se você estava esperando jogar esse game aí no uso, pode dar uma chance para ele. Baixe, teste ou faz o dumping da sua ROM aí e teste por aí, que agora ele já está praticamente jogável, né? Ou assim, os desenvolvedores falaram. Eu não testei esse jogo ainda, mas se você já testou ou está testando, deixa aí nos comentários para a gente ficar sabendo. Então, Undertale, agora pode ser executado em OpenGL com os Assembl Shaders desabilitados, permitindo que o jogo rode em GPUs, Intel e AMD. Os Assembl Shaders, galera, para você se localizar, é a segunda opção abaixo do Vsync. Então, você precisa estar desabilitando essa opção para ele funcionar. Melhorias gráficas. Usuários AMD com placas gráficas RX 5000 séries ou drives antigos tinham problemas aí com a extensão do Vulkan. Agora, os usuários precisam estar rodando a sua placa na versão mais recente, que é a 2012.1, ou as mais novas a partir desse drive. Os usuários da nave podem esperar várias correções gráficas graças a essa mudança. Novidades da Intel, principalmente para quem utiliza Intel Graphics. Agora tem a melhor qualidade de renderização em Astral Chain, principalmente em Astral Chain, que é um jogo em particular. E para usuários em NVIDIA foi corrigir os problemas de shaders, que o cache foi movido para o diretório do Yuzu, em vez de usar o diretório padrão fornecido pelo drive da NVIDIA. Esse problema ocorreu principalmente porque no diretório da NVIDIA tem um limite de shader que pode alcançar, que é apenas 200 MB. Então, os desenvolvedores pegaram os shaders que é gerado dos jogos e colocaram o diretório padrão naquela pastazinha que é gerada do Yuzu. Então, você não vai mais sofrer com esse tipo de problema. Com essa alteração, é recomendável você reconstruir o seu shader com o modo Assemble habilitado. Assim que ele estiver completo, você fecha o jogo, desabilita o modo Assemble Shaders e executa novamente. Foi implementada a possibilidade de você estar utilizando o modo de realidade virtual, que é presente no Nintendo Switch, utilizando o Nintendo Labo. Alguns jogos tem suporte a esse modo de realidade virtual, como o Talent of Zelda Breath of the Wild, Super Mario Odyssey, Super Smash Bros. Ultimate, Capitão Toad, Treasure Tracker. Eles podem ser executados agora nesse modo, caso você queira. Teve algumas remoções de verificação de arquivos faltantes no código GITED. Isso resulta inerentemente em uma diminuição da precisão na representação dessas e de outros valores especiais, razão pela qual essa configuração não segura. No entanto, isso também vai aumentar o desempenho de jogos, que fazem uso intenso dessas verificações, como por exemplo, o Luigi's Mansion 3. Especialmente em algumas áreas, como no segundo andar, eu acho que no décimo segundo andar também, que antes o desempenho diminuía drasticamente. Essa configuração pode ser encontrada no menu emulação, configurações, no lado esquerdo, na parte da CPU. Você marca a opção um safe, e eu acho que a última opção, a última caixinha, você deixa ela marcada, que isso vai melhorar bastante o desempenho no Luigi's Mansion 3. E mudanças nos controles, eu acho que não está disponível ainda nas versões mainline, mas nas builds early access. Foi adicionada animações na tela de configuração do controle, e essas animações vão destacar os botões que estão sendo pressionados. Há também uma segunda animação para os analógicos, para formar a calibração das zonas mortas, que deixa a configuração e também bem mais intuitivo na hora da configuração desses controles. E para finalizar aqui o relatório de progresso, temos alguns projetos futuros, pessoal. Eles não falaram quais, mas deu a entender que ao todo seis projetos estão sendo desenvolvidos pela galera, pelos desenvolvedores que estão sendo realizados. Então a gente pode aguardar algumas boas surpresas aí nas próximas semanas. Lembrando que um desses projetos, antes que o pessoal pergunte, sempre o pessoal pergunta e estão, lógico, estão querendo saber com relação ao Vulkan. Galera, o Vulkan realmente está sendo trabalhado em um desses projetos, então eu sempre falo. Quando tiver novidade do Vulkan, não se preocupe, que ireis também estar cobrindo e trazendo essa novidade para vocês. Mas lembrando que o pessoal que participa do grupo do Discord, sempre fica sabendo primeiro, antes de chegar aqui no YouTube. Então eu recomendo você, entra no grupo do Discord, tem um grupo do Facebook, o grupo do WhatsApp, tem a página também do canal e as outras redes sociais minhas e pessoais na descrição do vídeo, caso você queira ficar informado e também pedir ajuda por lá, ok? Galera, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, nos vemos no próximo. Grande abraço, valeu, falou!